Olá, meus amigos e amigas, estou aqui para falar sobre a ordem das previsões para o mês de outubro. Então, vou falar o signo, quantas visualizações teve, signo de quantos likes, o total que eu chamo de pontos, e depois a ordem que os signos vão vir a ser gravados e ir ao ar este mês de outubro, ok? Libra teve 9.331 visualizações, 758 likes, totalizando 10.089 pontos. Virgem teve 4.764 visualizações, mais 374 likes, totalizando 5.138 pontos. Câncer teve 5.510 visualizações, 420 likes, totalizando 5.930 pontos. Aquário teve 5.318 visualizações, mais 396 likes, totalizando 5.714 pontos. Peixes teve 4.803 visualizações, mais 329 likes, totalizando 5.132 pontos. Leão teve 4.621 visualizações, mais 329 likes, totalizando 4.950 pontos. Gêmeos teve 4.446 visualizações, mais 301 likes, totalizando 4.747 pontos. Touro teve 3.843 visualizações, mais 263 likes, totalizando 4.106 pontos. Escorpião teve 3.128 visualizações, mais 253 likes, totalizando 3.381 pontos. Sagittário teve 2.350 visualizações, mais 200 likes, totalizando 2.550 pontos. Capricórnio teve 1.872 visualizações, mais 153 likes, totalizando 2.025 pontos. E Ares teve 2.772 visualizações, mais 558 likes, totalizando 3.030 pontos. Portanto, a ordem das previsões será 1. Libra, 2. Câncer, 3. Aquário, 4. Virgem, 5. Peixes, 6. Leão, 7. Gêmeos, 8. Touro, 9. Escorpião, 10. Ares, 11. Sagittário e 12. Signo Capricórnio. Então, essa será a ordem das previsões. Espero que vocês acompanhem e que gostem das previsões para o mês de outubro. Então, é isso. Fiquem na presença de Deus e um beijo de luz.